Além de segurança, a beleza de sua residência é o nosso objetivo, profissionalismo e qualificação. Pequenos e grandes projetos são nossa especialidade. Serralheria Janoski, ligue agora 519-9371-0535. Um caixa eletrônico da Caixa Econômica Federal foi alvo da ação de criminosos na madrugada desta terça-feira, 27 de março, em Serro Grande do Sul. Conforme informações, a ação ocorreu pouco antes das duas horas da madrugada em uma clínica veterinária no centro da cidade. Conforme a polícia, além de explodir o caixa eletrônico, os assaltantes renderam um homem e efetuaram disparos para o alto para intimidar a população. Embora a cidade tenha um posto fixo da Brigada Militar, não havia efetivo em atuação durante a madrugada. Por isso, as guarnições dos municípios de Camacuã e Tapes foram acionados para atender a ocorrência. Os assaltantes conseguiram acessar o dinheiro do caixa eletrônico, mas não há detalhes sobre a quantia elevada. O grupo fugiu em um veículo Honda City de cor escura. A Polícia Federal assumirá a investigação do crime. Conforme o levantamento, esta é a terceira vez que o município é alvo de ataques da banca em menos de quatro meses. Os outros dois crimes ocorreram em novembro e dezembro do ano passado. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto